E saiu o valor do novo salário mínimo para o ano que vem, hein, pessoal? Tipo assim, eu mal comecei a fazer um vídeo sobre o ano novo e aí agora saiu o valor do salário mínimo para o ano que vem. Então vamos gravar de novo, né? E o valor é de R$ 1.039,00 e desta vez é oficial. Tinha gente falando R$ 1.031,00, outros falam R$ 1.039,00, mas o que vale mesmo é R$ 1.039,00. O valor vai entrar em vigor só a partir do ano que vem, ou seja, não tá muito longe, né? Em relação ao valor de 2019, o reajuste foi de 4,1%, ou seja, foi corrigido sim pela inflação. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que apesar do excelente reajuste, ainda assim tem muito a se desejar. Porque assim, segundo o Diese, fala que o salário mínimo ideal para um brasileiro viver bem realmente seria de R$ 4.021,39. Mas é aquilo lá, né? Infelizmente o presidente Bolsonaro não tem esse poder para, em uma canetada, dar esse valor para o pessoal. Geraria um monte de problemas, com inflação, tudo isso e muito mais. Então, vamos se contentar com o que tem por enquanto e continuar acreditando no governo Bolsonaro. Afinal, para esse país crescer, para a gente poder ter realmente um salário decente, não é numa canetada, e sim na base de produção. O Brasil precisa produzir mais para poder aumentar o seu PIB, aumentar a sua economia e aí sim aumentar o poder de compra do brasileiro. Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Salário mínimo 2020, R$ 1.039,00. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Te desejo aquele feliz ano novo, como eu já fiz no vídeo anterior. Para o ano que vem, muitos projetos, muito assunto novo aqui no canal. Como eu sempre digo, economia política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. Até o ano que vem, pessoal. E aí Tchau.